Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje vou falar para você do Turing Machine, esse jogo aqui que para quem estudou computação é irresistível, aliás, porque a máquina de Turing é uma das bases da computação, então um joguinho desse daqui, que eu particularmente gostei bastante, que tenta você simular um computadorzinho onde você tem que adivinhar qual o número, através de verificadores aqui, pode até ver que a caixa é meio furadinha aqui, a gente vai entender por que isso aqui durante a explicação, certo? Então se você ficou interessado, quer saber mais como esse jogo funciona, continua assistindo a gente aí logo depois da vinheta! Bom galera, o Turing Machine é um jogo que eu chamaria de um jogo de dedução, um jogo de puzzle, de quebra-cabeça, que você tem que adivinhar um determinado número, né? Então, vou até mostrar aqui no manual, quando você vai montar uma partida, se a gente olhar aqui nesse meiozinho aqui, está vendo? A gente vai ter essas cartinhas aqui, tá? E a gente vai, pode ser de quatro a seis cartas, e a gente tem essas outras aqui, que são os verificadores. Então só para mostrar aqui, ó, a gente vai montar isso, aqui no manual vem 20 problemas diferentes. Vai se falar assim, nossa, mas só 20? Bom, segundo aqui, ó, a gente tem até aqui na caixa, tem aqui, ó, mais de sete milhões de combinações de problemas que você pode ter, certo? Então se você vier aqui, ó, a gente tem aqui, deixa eu tentar mostrar para você aqui, do seu lado, tá? Tem uma página que você acessa, você pode até instalar ela como aplicativo, como eu fiz aqui, tá? Você pode fazer o download que eu fiz aqui, ó, ó, cadê? Aqui, ó, então se você... Eu não gosto de aplicativos, eu não gosto de... Ó, você pode vir aqui, ó, imprimir aqui, ó, esse monte de problema aqui para você, ó, de vários níveis de dificuldade, é problema para caramba, tá? Mas lá no aplicativo, tá? Você pode vir aqui, ó, se você quiser jogar, você escolhe aqui a dificuldade e tal e gera o problema aqui, tá? É... Bom, então é isso, né? Você tem aqui desafio diário, né? Você contaria essa história e tal. Então, é... Problema não vai faltar. Como é que funciona? A gente tem essas cartinhas aqui, ó, que elas são verificadoras, tá? Então, a gente tem aqui, ó, acho que são 48 diferenças. Como eu falei, num jogo vai entrar de 4 a 6, né? Aí a gente já vê a possibilidade de combinação. Vou pegar aqui o que está no jogo aqui para exemplificar para vocês, tá? O objetivo do jogo é você encontrar uma sequência de 3 números, tá? Então, esses números você vai pegar aqui, ó. Então, por exemplo, se você quiser que o primeiro número, por exemplo, seja o 3, né? Vou botar errado aqui, tá? Ou seja, o 3, ó, você vai pegar esse cartãozinho aqui, o 3. Tá vendo que ele é todo furadinho, tá? É... Aí vamos supor que eu quero aqui pegar o 3, o 4 e o 5, tá? Se você olhar aqui, ó, toda combinação dos 3 que você pegar, ele vai ficar sempre só com um buraquinho aqui mostrando, né? Então, o que acontece? Quando a gente pega aqui o problema no manual, ou ali no aplicativo, né? Ele vai mostrar aqui, ó, no verdinho aqui, quais os verificadores você tem que pegar. E ele tem aqui esse número do lado, que são esses cartões maiores aqui, tá vendo? Ó, é eles que você vai usar para verificar se o seu número, se essa combinação que você escolheu aqui, tá? Se ela bate com o número que você tem que acertar. Então, nesse caso, ó, vou mostrar aqui para vocês, eu juntei aqui os 3 numerozinhos, se quiser até mostrar um pouco mais de perto. E aí eu vou pegar aqui o cartão, tá vendo? Então, ele tem essa bolinha, o quadradinho, o triângulo, que vão encaixar aqui, ó. E aí ele vai me dizer, tá? Ó, se isso daqui, se bate ou não com esse verificador. Tá? Então, esse verificador especificamente que eu peguei, ó, desse problema, ele vê aqui, ó, se o quadradinho amarelo, que no caso seria o número do meio, né, se ele é menor, igual ou maior do que 3. No caso daqui, ele é 4, né? Então, com isso, eu obtenho a informação de que esses números que eu escolhi aqui, eles passam nesse critério. Então, eu já sei, ó, que esse número, ele é ou 3, ou, no caso aqui, ou 4 ou 5, né? Então, eu botei 4, então ele cumpriu esse critério, tá? E aí eu posso fazer isso com os outros, né? Então, a ideia é o seguinte, a gente tem essa folhinha aqui, ó, que a gente pode usar pra escondido aqui, fazendo as nossas tentativas, né? Tá vendo, ó? E aí a gente coloca os números, e aí a cada sequência que a gente faz, a gente pode verificar até 3 desses aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Então, por exemplo, esse daqui, ó, ele já não te diz sobre um só, mas ele fala assim, ó, se a quantidade de números pares, se ela é maior ou menor que a de números ímpares. Tá? Então, vamos ver aqui esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se esse aqui vai dar, se esse aqui deu certo, só ver que eu quero mostrar o que dá errado aqui, ó. Ó, por exemplo, esse aqui não verificou, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele fala que a soma dos números, tá vendo, ó, dos três números ser par ou ímpar, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho, ó, 5 mais 4 mais 3, vai dar 12 aqui, né? Tá dando um número par, então ele não verificou. Então, com isso eu descubro que, por exemplo, ó, essa soma aqui tem que ser um número ímpar. Então, a partir dessas verificações, eu vou marcando aqui na folhinha e vou escrevendo o que eu já sei do número. Até o momento que eu falo assim, já sei qual é a sequência de números que atende, né? Então, você vai devolvendo pra cá, né? Então, os jogadores podem ir pegando aqui, ó, os números, tá? E aí, como eu falei, você pode fazer até, digamos assim, a cada rodada, né? Rodar até três verificadores. Uma coisa interessante que ele tem a canetinha aqui, ó, porque todo mundo vai estar pegando isso, né? Pra falar, ó, esse aqui é do C, ó, pra você não misturar sem querer ali, né? E acabar trocando dois aqui que faria uma partida, não dá muito certo, tá? Então, assim, um joguinho de dedução, achei bem interessante, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, esse daqui é uma coisa que diz respeito a um determinado número, né? Mas a gente tem outros, por exemplo, que, por exemplo, esse outro aqui, ó, em relação aos três números, né? Esse aqui, ó, esse aqui, por exemplo, dois números, né? Que seria o amarelo e o azul, a soma deles, esse daqui, por exemplo, é, 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 quantidade de números repetidos que vai ter, né? Então, com isso daí, a gente vai meio que, é, indo deduzindo ali o número e quando a gente achar que a gente encontrou, a gente consegue verificar. E aí, no, no, a gente tem aqui as respostas no manual e no caso de você estar jogando aqui com o, 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 com o aplicativo, você tem como, é, é, procurar o problema, né? Aqui, é, todo o problema, ele tem um numerozinho e aí você tem que, você consegue ver esse encontro. Assim, como vocês podem perceber, não é um jogo que tem muita interação, é um jogo muito interessante de ser jogado no solo. Aí você fala assim, mas e aí? Você pode demorar um monte, né? Obviamente, quando você está jogando contra outras pessoas, você vai ver quem conseguiu descobrir o número com menos tentativas e aí essa pessoa vai ser a vencedora. No caso de você estar jogando sozinho, né? Tem aqui no aplicativo uma inteligência artificial, né? Onde você coloca, não só quantas tentativas, mas também quantas foram verdadeiras ou falsas, né? Porque, às vezes, tem um pequeno fator sorte ali de quais os números você escolhe para começar, né? Que muitas vezes também não é sorte, é você olhar e tentar meio que triangular as coisas, né? Mas em alguns casos, inclusive, quando você escolhe um caso, ele te mostra mais ou menos o fator sorte que pode ter ali, né? Quando você escolhe o problema e aí você coloca todas essas informações, o que verificou, o que não verificou e aí ele faz a comparação de quantas tentativas uma inteligência artificial ali do aplicativo levou para descobrir o número. Mas se você conseguir fazer uma quantidade de vezes igual ou menor que a Samy tem em vez artificial, você vê isso ali no modo solo. Por exemplo, nessa partida aqui eu consegui fazer um aumento, tá? É isso, não tem muitas, assim, é um jogo bem interessante, depois que você pega o jogo, inclusive ele tem esse player gamezinho aqui para você tampar as suas anotações, ele vem aqui com umas ajudinhas aqui atrás, mas para ser sincero, depois que você pega o jogo, essa consulta realmente não precisa porque é bem direto ali mesmo você fazendo as reduções, certo? É isso, então. O que vocês acharam aí? Ele tem aqui, ó, como eu falei, a caixa dele é toda furadinha, ó, tá? E aí eu acho que é muito por conta dos cartõezinhos aqui, né, que ele utiliza para fazer ali a questão da verificação, certo? Diz aí o que vocês acharam, curtem esse tipo de jogo aí de dedução, eu achei fantástico um jogo aí para quem gosta aí de lógica, de programação e tal, é bem interessante, certo? Então é isso, um abração a todos e até o próximo vídeo.